E olha o Ian, acabou recebendo aquela que dói, Drax já consegue deitar o Kawan, vai se movimentando, o Kawan se encontra no chão, é um momento decisivo, Cronos manda muita bala, já tem três jogadores da Laude no chão, olha o Nicolas, não perdoa, Ampezinha nas mãos, vai se movimentando, Lost vai pra cima com tudo, é um momento decisivo, consegue contabilizar os abates, Nicolas começa muito bem nesse início e agora a Laude passa dificuldade e SS chegando. É, o famoso sandubão, que a gente já imaginava que acontecia, Cronos tá como ali ó, ninguém me viu, vamos ficar de boa, por enquanto, vamos ver onde dá. E foi exatamente o que o Vini falou, eram duas equipes que chegariam ali pelas costas, só que a meta já fez boa parte do trabalho, mas o Cronos tá quietinho. E olha o Jubinha, vai colocando sua bala pra cantar, consegue deitar o jogador, consegue agora contabilizar o abate, MTS na Granada, que que é isso, Matheus Silva? Se movimenta muito bem, olha o Phoenix, não perdoe, agora a metagame passa dificuldade.